Fala torcedor fiel Bicolum, aqui quem tá falando Pipico, tô passando aqui pra agradecer o carinho de vocês, espero poder retribuir dentro de campo, muito feliz e muito motivado por essa oportunidade. Eu tenho certeza que juntos vamos alcançar nosso objetivo durante o ano. Valeu? Tamo junto e vamos com tudo!